Música Esse sistema que eu criei já tem uns 10 anos, e aí o que eu fiz? Estudei o que existia no mercado e a partir disso eu comecei a criar os componentes feitos artesanalmente, de baixo custo. Foi daí que surgiu esse projeto. A água de chuva é coletada pelo telhado, aí tem a calha, o condutor que desce do telhado vai entrar nessa peça aqui, que é um filtro auto-limpante. Então toda a sujeira que entrar pelo filtro vai sair pra cá pra fora, junto com um pouco de água. A água que atravessar essa tela, ela vai descer, na ponta desse tubo tem uma peça que tem um furinho. Por esse furinho vai sair o início da chuva, que é quando a água vai lavar o telhado, então vem toda aquela contaminação, ela tem que ser eliminada. Ela não pode ficar no sistema. Então fica saindo. Aí quando a chuva vai ficando mais forte, a água vai subir. Quando chega nesse nível, ela vai transbordar e vir pra dentro da cisterna. A gente coloca a cisterna elevada, instala uma torneirinha e tem uma água boa, mas não potável. Pra fins não potáveis, pra ser usado pra lavar chão, enrigar jardim, lavar carro, dar descarga em vaso sanitário. Esse ladrão tem uma tela também que é pra evitar que entre bicho, principalmente com o mosquito da dengue, né? Então todo o sistema é protegido com o mosquito da dengue. Inclusive na tampa a gente vai fazer uma cobertura verde, pra evitar que fique encostada a água aqui. E essa cobertura ajuda até a aclimatizar a água da cisterna. Você pode fazer de qualquer tamanho, desde um pequenininho assim, até uma caixa d'água de 5 mil litros. Tem um manual explicativo com foto, descrevendo passo a passo. Esse manual tá gratuito no site o sempre sustentável, né? .com.br Ela pode tentar pelo manual. Caso ela tenha alguma dúvida, eu deixo disponível um e-mail que eu posso tirar as dúvidas dela. E, eventualmente, em algumas regiões, eu faço o curso. É muito difícil dar um número, porque como é um projeto livre, muita gente faz, instala, usa e eu nem fico sabendo. Eu tenho alguns retornos de algumas pessoas que acabam mandando a foto, é o que tá passando ali, e eu boto numa galeria do site. A gente montou uma parceria com o professor Edson Urbano, e aí o nosso sistema, ele passou por algumas modificações pra se adequar à realidade local. Mas é basicamente o mesmo, só muda algumas coisas internas, e o nosso também, ele é acoplado a um filtro industrial, que traz a água potável. Eu estive em Belém no simpósio sobre água de chuva. Também me patrocinaram pra ir pra lá. Eu fui ensinar ministro externo. Eu ensinei pros professores da faculdade de Belém, e esses professores ensinaram pra esses alunos. Atualmente, nós temos uma comunidade de seis jovens impactados diretamente, que são os capacitados pra produção, mas a gente faz capacitações pra uma comunidade de jovens de 21 por 20. E aí também a gente visa atingir 1.600 famílias no Norte, porque é os dados que nós temos de famílias que não tenham acesso à água. E aí